Na segunda-feira, dia 10 de abril, o prefeito de São Caetano do Sul, José Auríquio Júnior, e a secretária Regina Maura Zettoni, juntamente com convidados e vereadores, assinaram a autorização de licitação para a construção do pronto-cárdio na cidade. Segundo Auríquio, será o primeiro pronto-socorro municipal cardiológico do ABC. Será um centro de cardiologia intervencionista e hemodinâmica, ampliando assim a área de internação com a criação de 10 leitos de UTI cardiológica. Durante a entrevista coletiva aos jornalistas após a assinatura, o prefeito de São Caetano do Sul, acompanhado do deputado Tiago Auríquio e de Regina Maura, falou sobre a possibilidade da cidade de São Caetano estar um ponto acima. Mas a gente poder ter a autonomia que um equipamento desse vai fazer, para nós é muito bom, garantir o morador de São Caetano do Sul, uma qualidade ainda superior na atenção da saúde e, sobretudo, na alta complexidade para doenças vasculares, que é o caso que nós estamos iniciando aqui hoje. Prefeito, na prática para o morador de São Caetano, o que vai mudar? Ele ganha na agilidade? O que ele vai sentir de diferença a partir da inauguração do pronto-cárdio? Eu vou falar, mas o secretário pode complementar depois. Ele ganha na agilidade e na qualidade. Agilidade por quê? Você não depende mais do pronto-cárdio. O paciente agudo, infartado, avancesado, etc., ele passa a ter uma assistência direta dentro do município, não dependendo mais de outros órgãos de regulação. Hoje já é? Já é. Mas você vai ter uma retaguarda mais sofisticada, tecnicamente mais qualificada, contudo, que isso envolve. Nós temos equipamentos, equipes de especialidades, UTIs específicas para isso, que esse novo equipamento vai acomodar. Não sei se a Regina quer complementar. Às vezes um paciente tem alta, ele infarta, ele precisa fazer o cateterismo, mas ele vai para casa aguardando chamar 30, 40, 60 dias para fazer o cateterismo. E é lógico que ele fica com o coração na morte. Literalmente. Literalmente, né? Então, com a certeza de que ele vai sair, vai para casa, mas já está com o agendamento feito para uma semana, 10 dias depois ele já está seguro, já está tranquilo. E aquele que é o cateterismo de resgate, que precisa ser feito de imediato, realmente vai ser feito de imediato. Muitas vezes a gente perde essa chance de fazer o de imediato, às vezes não garantindo um bom prognóstico de vocês pelo fato da demora do exame ser feito. Hoje daqui tem que ser socorrido para São Paulo? Não necessariamente. Muitas vezes é a Maricóvas. A Maricóvas muitas vezes faz a parte hemodinâmica. O infarto é tratado aqui. Ele faz isso, ele é tratado aqui, mas a hemodinâmica é feita. O AVC é tratado aqui, mas aí quando ele vai para a fase de cateterismo, que é o exame, que é a hemodinâmica, ele tem muitas vezes, ou para o Mário Covas, ou para o Icóvo, ou para o outro equipamento regional. Mário Covas, ou para o Icóvo, ou para o Icóvo, ou para o Icóvo. Mário Covas, ou para o Icóvo.